Um detalhe pra você, se cuida, e a gente se vê amanhã. Boa tarde, Brasil, direto pro helicóptero da Record. Comandante Hamilton, a chuva começa a apertar em São Paulo, o Brasil já estava conosco. No boletim do Jornal da Record, agora direto com Cidade Alerta em rede pela Record. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Nós estamos sobrevoando a região leste de São Paulo, mas a imagem é a mesma em toda a Grande São Paulo. Uma massa, essa massa que veio trazendo frio e garoa, chuva em alguns pontos, chuva leve, atinge toda a Grande São Paulo nesse momento, Bate. E vai continuar assim, só deve melhorar no final de sábado ou pra domingo. Teremos uma semana de frio e chuvas leves em toda a Grande São Paulo, Bate. Muito bem, comandante Hamilton, já tem o solo bem encharcado aqui em São Paulo. O veículo vai dar um giro pela cidade, pela região metropolitana. O Brasil vai chegando na Record. Vem pra mim, por favor. Boa tarde, gente, amiga. Já está na cadeia o último foragido suspeito de participar de um assalto à empresa de valores. Acompanhe comigo a reportagem. Vanderlei de Moraes Oliveira foi abordado em atitude suspeita. Foi feito uma busca no veículo e nada de errado foi encontrado. Mas na hora de consultar os dados, foi constatado que ele era procurado pela justiça por envolvimento no assalto da Brinques de Ribeirão Preto. Era o último foragido da Operação Piratas do Caribe. Ele integrava o núcleo de Campinas e Hortolândia, que veio participar da ação criminosa. Então a conduta dele foi individualizada durante as investigações e agora ele vai responder no devido lugar dele, que é preso. A tentativa de roubo a Brinques foi em 2018. O frentista de um posto de combustíveis foi rendido na madrugada. As explosões eram ouvidas de bairros distantes da Lagoinha. A polícia militar fez um cerco e teve troca de tiros. Os ladrões estavam com caminhões e pelo menos 10 carros foram abandonados em um canavial. Depois da tentativa de assalto, começou o trabalho de investigação da polícia civil aqui de Ribeirão Preto. Os ladrões foram presos meses depois. Foram condenados e tinha apenas esse criminoso foragido que foi preso em Campinas. O trabalho de investigação não se cessou com a identificação dessas 10 pessoas. A gente sabe que tem o envolvimento de outras pessoas e não descartamos a possibilidade que agora, com a prisão de mais um dos integrantes, possa surgir outras provas, novos indícios da participação de outros integrantes da organização criminosa. Por serem grupos muito bem especializados nesse tipo de ação, a gente acredita que eles tenham se envolvido em outras ações criminosas. Justamente por isso, a gente compartilha todas as informações com os órgãos de investigação, para que eles possam verificar se esse grupo também praticou esse crime, esse tipo de crime, em outras localidades. Ok, um rápido intervalo. Eu volto já já com vocês com novidades. Me aguardem. Hoje, nove e meia da noite. Jesus